Investigações da Polícia Civil de São Paulo apontam que o genro do médico Roger Abdel-Massi, o Denis Roberto Ramos, ele morreu com um tiro na região do peito dada por um policial militar de folga. O soldado de primeira classe passava pelo local, testemunhou o assalto e trocou tiro com os bandidos. Uma imagem de câmera de monitoramento mostra a chegada das vítimas, que é no caso o Denis e a esposa dele, numa moto de alto padrão, sendo abordados pelos bandidos. O policial passou e começou a trocar tiros, ele não teve um campo de visão privilegiado para entender a dinâmica da situação, segundo as imagens. Há um momento em que o Denis levanta e começa a chutar um dos criminosos que está já caído no chão. Isso está sendo investigado com uma possibilidade do PM ter atirado nele e atingido mortalmente o genro do médico. Ele morreu a caminho do hospital e além dele, dois dos três criminosos também morreram por conta desse tiroteio.